Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a PECAP. Trinta e sete, vinte e sete, zero quatro, cinquenta e cinco, trinta e seis, vinte e quatro, vinte e três, quarenta e oito, quarenta e cinco, trinta e oito. É sorte, é a PECAP. Tá na hora de conhecer os sortudos que dividiram os dez mil reais o dia da sorte. Parabéns, Fernando Henrique Santo e Siqueira, morador do Jardim Cinco de Julho, São Paulo, final do telefone três quatro oito um. E também você, Luzinete da Silva, moradora do Jardim Tietê, São Paulo, final do telefone meia um oito oito. São muitas chances de ganhar, baixe você também o aplicativo. E amanhã tem uma PECAP Toro Zero Kilômetro, a PECAP mais desejada do Brasil pra você no Sabadão da Sorte. É sorte, é a PECAP somente pra grande São Paulo.